Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Shop Store e eu vou mostrar muito iPhone legal pra vocês hoje. Fiquem bem ligados, a gente tá separando ali os aparelhos e a Shop Store, pra você saber, é referência em iPhone Swap aqui no Paraguai, tá? Você vem aqui, vai procurar os vendedores, vai dizer que viu o vídeo no canal e o pessoal vai dar um brindezinho pra vocês se disser que viu o vídeo aqui no canal, tá bom? Então fica aqui comigo, nós vamos mostrar muita coisa legal pra vocês hoje. Vamos lá! Então, como eu falei, a Shop Store é referência em iPhone Swap aqui no Paraguai e a loja fica aqui na galeria do Jebai, tá? Eu vou dar uma pequena degustação pra vocês dos iPhones que nós vamos mostrar hoje. Muita coisa bacana, eu tenho certeza que eles vão ter o modelo que você tá procurando, tá, pessoal? Você vai dizer que viu o vídeo aqui no canal e vai ganhar um brinde por conta do canal aqui na loja. O brinde é surpresa só pra quem compra, tá? E também eles têm aqui toda a linha do iPhone Swap. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no nosso parceiro Shop Store. Você que tá procurando iPhone lacrado, iPad lacrado, iPhone Swap, recondicionado, o que você quiser, você encontra aqui no Paraguai. Pessoal, pra chegar aqui na Shop Store é muito fácil, traz em mim aqui o Cell Shop, Shopping Barcelona. Você vai olhar aqui, ó, vai ter ali essa Sky Gato aqui, você vai entrar ali e vai chegar na Shop Store, beleza? Seja muito bem-vindo, pra você que não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo, esse é o Guia Compras Paraguai, o famoso multi-canal, né? Curta, compartilha, comenta esse vídeo e se inscreve aqui nas nossas redes sociais, tá? Instagram, Guia Underline Compras Paraguai e também no TikTok, Guia Compras Paraguai. Pessoal, chega de papo, eu vou ensinar vocês a chegar na Shop Store, hoje bastante produto legal, pessoal. Vem comigo, vamos lá! Então, como esse Guia que vos fala, falou, você vai procurar aqui Shopping Monalisa, Shopping Barcelona, né? Cell Shop, você vai atravessar a rua, tá? Bem embaixo aqui da Tcheloco, da placa da Tcheloco, você vai encontrar aqui essa Sky Gato e a banquinha da Thalicel. A Thalicel, ela vende capinha de celular, essas coisas, fala com ela que você vai conseguir excelentes produtos para seu celular. Pessoal, a Shop Store é essa loja aqui, ó, você pode chegar aqui e falar com a Dona Rita, tá? Ela vai te atender e você vai ver que eles têm muitos produtos legais. Vamos começar aqui pela vitrine da Shop Store, os aparelhos que eles têm, ó. Olha aqui, ó, muito aparelho legal hoje, pessoal, na loja que nós vamos ver, nós vamos focar. Olha esse 14 Pro D512 aqui, ó, é um celular muito procurado. Tem várias opções e nós vamos destrinchar um por um aqui e mostrar para vocês, tá? Muita coisa legal, ó, 12 Pro Max, 12 Pro, tá? Americanos, né, pessoal? Ó, tem um 11 Pro também aqui, ó, muito celular legal, tá bom? Esse aqui também, ó, muito jóia, cara, muito telefone bacana. Além da linha de iPad Swap que vocês também têm aqui na Shop Store, você pode ver aqui, tá bom, pessoal? Então, muito produto bacana e é o que nós vamos mostrar aqui na loja para vocês. Os vendedores já estão preparados e a gente já vai mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham esse canal no YouTube. Fomos um dos precursores nessa loja, né, Rita? Sim, bom dia, Sérgio, seja bem-vindo, pessoal. Mais um vídeo da Shop Store. É isso daí, pessoal. Eu vou deixar aqui o Instagram da Shop Store. Diga que viu o vídeo aqui no meu canal, lá para a Amanda, né? Que daí você vai ganhar um brindezinho aqui, né, Rita? Sim. Por conta do canal, tá? Então a gente vai dar um brindezinho para você que é nosso cliente e compra aqui. Ritinha, o que nós temos de coisa boa hoje? Temos tudo, ó. Tudo o que você quer mais um pouco, né? Olha lá, vamos começar por um iPhone 12 e olha que lindo, Sérgio. Vamos sim, mas antes, Rita, eu só vou virar a câmera aqui para a gente mostrar com mais detalhe, tá bom? Ótimo. Então, continuando, pessoal, a Ritinha separou alguns produtos para nós. Olha que lindo. E ela vai mostrar tudo para nós aqui. Americano, grado a mais. Olha que lindo esse. Por 340 dólares, Sérgio. Olha que maravilhoso. É dólar do dia, tá, pessoal? Do dia. Só para você saber, é dólar o preço. Olha esse aqui, olha, Sérgio. É um 12 Pro, tá vendo? 128 GB. Olha, impecável. Nossa, os telefones da Shop Store são muito lindos. Lindos. Pessoal, continuando aqui com a apresentação dos iPhones, vamos lá. Aqui, Sérgio, temos 12 Pro Max, 128 GB. Olha que lindo. Gente, lembrando que o selo da Shop Store não pode tirar, tá bem? Não pode. Não, não pode. Porque a garantia é de 30 dias, tá, pessoal? Sim, 30 dias. Tirou o selo, significa que perdeu a garantia. Aí, nós temos aqui, olha que lindo, um 13 Pro Max, pessoal. Olha que coisa linda. Eu tô de olho nesse celular pra comprar, viu? Tá lindo. Tá lindo, né? E o mais top ainda, 14 Pro Max Lilas. Olha que lindo. A cor da minha capinha, Rita. Sim. Top, viu, Sérgio? Todos com selo, tá? E aqui nós temos também um 14 Pro, Sérgio. 512 GB. Olha que lindo que tá. Isso a gente mostrou na vitrine ali, né, Rita? Sim, tá lindo. E nós vamos passar alguns preços ou não? Olha, preço, Sérgio, é melhor chamar no Store. Você deixa lá a listinha dos preços, porque deu uma baixada nos preços e eu não tenho todos aqui. Entendi. Então, aí você passa a lista atualizada pro pessoal. Você vai passar uma lista, então? Sim, só chamar a Amanda, né? Que a Amanda passa pra eles no WhatsApp. Ah, legal, daí já tem tudo, né? Já tem tudo. Mas vocês veem, pessoal, a qualidade dos produtos, ó, são muito boas, né, Rita? Sim. É muito top. Pessoal, então esse foi o vídeo de abril. Foi bem rapidinho, né? Como a Rita falou, os preços deram uma queda. Então não adianta passar nesse vídeo a pessoa mais cara, né, Rita? Você vai chamar a Amanda nesse WhatsApp que eu vou passar pra você. Ela vai passar uma lista. Uma lista, então você vai ver o que você quer e vai ser muito mais prático, né, Rita? Muito mais prático. Eu chamo o pessoal pra vir aqui, Rita. Pessoal, sejam bem-vindos. Quando quiserem swap, é a melhor loja do Paraguai na Shop Store. Beleza, Rita. Obrigado. Obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.